E aí pessoal, beleza? Vou mostrar para vocês a fonte Space, para quem não conhece ela. É uma fonte digital com um valor bem acessível para quem não pode comprar uma fonte digital com um valor maior. Essa fonte aqui entrega tudo o que uma fonte digital entrega, questão de trabalho, a velocidade, o trabalho na máquina. Mostrando aqui, ela tem o visor da voltagem, certo? O botão para aumentar a velocidade, vocês podem ver pelo tamanho da minha mão, é uma fonte pequena, fácil de carregar. A entrada do pedal é atrás, ela é bivolt e ela é tipo Atom. Quando você muda a velocidade, o LED muda de cor. Temos aqui a nossa Bulldog. E no plug, eu vou ligar o pedal. Como está fazendo muito barulho, vou tirar. Veja só. Como é a precisa, essa fonte. Tudo que uma fonte digital faz, ela faz. Veja só. Menos de um que ainda consegue pôr a máquina para trabalhar. É isso aí. Quem tiver interesse, chama aqui. Lembrando que na loja, parcelamos tudo em 10 vezes sem juros. E nessa fonte aqui, se for à vista, dou 10% de desconto. Valeu, galera. Tchau, tchau.